Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, se inscreve no canal, rapaz, é só se inscrever aqui, às vezes você procura aí o conteúdo do Warframe, acha meu canal, depois vai me procurar, sabe quem eu era, que eu fiz, então, seguinte, aperta o sininho aqui também, se você for inscrito, e vamos continuar a série de fazer todos os personagens primes, e não primes, né, com supervivência, rapaz, e tá com o Atlas, que o Atlas é um personagem, rapaz, ele é assim, ele é tipo ignorado por todos, sabe assim, Ah, o Atlas, rapaz, o cara não é fraco não, seguinte, vamos fazer um passagem rápido aqui pelo Atlas, bom, a passiva dele é o seguinte, Atlas fica imune a efeitos de derrubada, quando está no chão, certo, então, isso é muito bom, vou empurrar ninguém vai empurrar você, Atlas se torna imune durante os ataques de landslide, que é isso aqui, bacana, olha lá, Atlas se torna imune durante os ataques de landslide, que é esse primeiro aqui, landslide, landslide, é isso mesmo, acerte os inimigos com um soco deslizante explosivo, que repita para criar um combo devastador, inimigos petrificados, então, petrificados, então, isso aqui, ó, A habilidade de Atlas fossilizará inimigos, curará os ramblers, ramblers, que seria isso aqui, ramblers, certo, e criará bullhackers petrificados, quando destruídos, inimigos petrificados, deixarão estilhados que curam o Atlas, então, é o seguinte, Quando eu destruir os inimigos petrificados, né, pode curar o Atlas e aumentar sua armadura, interessante, tá vendo, então, a gente vai fazer o que, eu vou petrificar os bichinhos lá, com o 3, e matar com o 1, certo, isso vai aumentar nossa armadura, bom, a gente tem também aqui, o 3, né, que, ó, que é o bullhackers petrificados, quando destruídos, inimigos petrificados, deixarão estilhados que curam o Atlas, o 4, ele invoca esses elementos aqui, tá vendo, gente, ó, É mais, eu acho que, assim, não vai ser tão útil pra esse tipo de build, porque eu coloquei também aqui a larvinha do Naidus, pra fazer o que? Pra juntar os bichos, tem horas na sobrevivência, os bichos estão um pouco longe, então, o que eu fiz? Eu jogo a larvinha pra juntar os inimigos, tá, aí eu ativo aqui, ó, né, na verdade, assim, junto os inimigos, pra matar eles, tá, posso também usar o 3, depois que eles caírem no chão, e executar eles com o 1, beleza? Eu não sei se eu jogar o 3 nos inimigos, não vai puxar, não vai puxar, agora eu não sei se eu jogar o 2 na larva, e jogar o 3 dentro da larva, se eles vão ficar petrificados, vamos testar lá, beleza? Bom, qual que é a nossa build? Bom, em cima de tudo, estamos usando o que? O Irudo, gente, ó, que legal o Irudo, rapaz, deixa eu ficar imortal, rasgue através dos inimigos com esse punhos feitos de cartilagem, afiadas, roubo de vida com cada acerto crítico, Então, você tem uma arma que vai tá fazendo o que? Vai batar batendo e curando o Atlas, beleza? Ah, vou mostrar aqui a build pra ela, eu vou pegar o que vem, essa arma aqui veio com o Nydos, tá, gente, é um combo, ó, estão usando a magia do Nydos, mas a arma dele, tá? Jogamos aqui, até podia usar outra postura, mas tem que mudar a polaridade, tá? Essa daqui, ó, mas vou deixar essa aqui mesmo, ó, Brutal Tide, postura, pontapés, diatórios e socos cruzados, beleza? Blood Hunt, Cotiver Load e Whipping Hounds, gente, eles vão dar uma nerfadinha, nesses mods, mas, não muito, já mudaram já? Não, não mudaram ainda não, aqui vai ter pra 80%, aqui vai pra, sei lá, pra 20%, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Mas, eu confesso que não vai ser, é um nerf não tão forte, tá? Aí, tô usando o Cladiator, Deep Hounds, Cotiver Load e Blood Rush, aí, pouco de alcance, que eu gosto de alcance, tá? Aí, pus aqui também o Prime Impressione Point, você pode mudar se quiser, tá? E aqui o combinho pra ter o que? Corrosivo, ó, tá? Produzido a partir da combinação de dano tóxico com elétrico, tá? Tóxico com elétrico, e temos aqui, aqui também, é... Apresenta maior eficiência contra armaduras ferrites, ou efeitos de estado exclusivo, remove temporariamente 80% da armadura do alvo afetado, beleza? E, duas arminhas aqui, eu nem vou estar jogando com ela, com a Celtrinha, tá? Então, a Celtrinha tá aqui, você pode estar colocando outro, outro item aqui, no lugar do Riven, não vai ficar ruim isso aqui, tá? Pode ser isso aqui, uma boa opção também, beleza? Mas eu não vou estar usando nem a Celtra, nem a Nucla, mas eu já mostro pro pessoal, Mas o pessoal pede nada, mas o que que eu posso no lugar? Tá aqui, ó, tá? Essa aqui seria, pra quem não tem Riven, dá pra virar bacaninha, tá? Radiação, temos gasoso, tem tudo que você pode imaginar, beleza? Vai vir uns mods novos, e vai ficar melhor, tá? Tô usando a Anamon aqui, pra deixar nosso Power Spike, né? Pra deixar nosso combo full, durante um bom tempo, praticamente fica 12x, quase sempre, tá? Tô usando também nossa Cachorinha aqui, a nossa Tchuchuquinha, tá? Uns mods pra ela ajudar nosso farm, sendo que alguns mods aqui, ó, Cura seu mascote pela porcentagem de dano causado pelo seu ataque corpo a corpo, tá? Basicamente isso aqui, você copia, o que quiser copiar a build, gente? Simulo do Windows, o Shift e a letra S, tudo junto, você marca e copia a build e seja feliz, beleza? Então vamos lá pra nosso simuláculo da vida real, que é lá no Aço, beleza? Ah, deixa eu ver, Corudo, Corudo não. Irudo, né? Deixa eu ver aqui nossa arma, Irudo. O que você precisa pra fazer ela, e aonde você fara, eu acho que você pode comprar pro crédito, hein? Vamos ver. E... Peraí, tá aqui. E... Não é isso aqui, Irudo? Peraí que agora eu me confundi. E se eu confundo essas coisas aqui, rapaz... Irudo, tá aqui, ó. Irudo. Depois eu tenho que comprar no mercado aqui, ali, não tinha. Vamos ver se nossa, Irudo, você compra aqui. Irudo, tá aqui, ó. Cliquei aqui. Beleza, gente, ó. Custa 15 de crédito, 15 mil, certo? E uma ECA 7, ó. Legal, viu? Até que uma ECA baixinha, gente, vale a pena, ó. 15 mil de crédito, rapaz. Tudo bem, pra você criar, você precisa do quê? Exatamente, tá aí em plastilho e nano-sporo. Não é muita coisa, não. Ah, tá. Kogaki, tá vendo ali, ó. Kogaki, tá pedindo no canchinho ali, ó. Ó, tem atenção ali, ó. Em cima. Ele pede uma Kogaki. Então, vamos ver aqui essa Kogaki. Vou comprar um diagrama aqui. Tá? E vamos comprar uma Kogaki. Kogaki. Vamos ver se vai vir aqui. Kogaki, tá aqui, ó. Deixa eu ter essa arma, tá? Essa arma custa 15 mil de crédito. E Maestria 2, ó, tá? Você vai precisar do quê pra comprar aqui? Pera, deixa eu passar o mouse. Aí sim, ó. Você vai ter que comprar uma Kogaki, certo? Vai gastar o medo no morto com o revit. Maestria 2, fácil. Compra ela, tá? E depois volta para o Lego 30. Aí você vai vir aqui, pegar a Corudo. Corudo, não. É Corudo. É Irudo. Irudo. Tá vendo? O rapaz deu branco. Rapaz, deu branco. Vamos lá. Outra arma aqui. Às vezes dá uma tela azul, rapaz. Ainda mais eu fiz uma live com o pessoal ontem. De um podcast. Rapaz, Irudo. Vamos lá, 4 horas. Falei mais com o Homem da Cobra. Tanto que o vídeo está assistindo até um pouquinho atrasado hoje, né? Mas foi alguma boa causa. Irudo. Beleza aqui, ó. Tá? Então você vai ter que fazer o quê? Comprar a Kogaki, fazer. O Paela para o 30. Vem aqui. E dando spoiler. O Satinitaim. E você faz sua Irudo. Beleza? Vamos na prática lá. Ver como vai se comportar ali. 5 minutinhos ali para a gente acompanhar a nossa... Lembrando. É aqui a versão 1.0. Do nosso Atlas Prime, tá? Vamos em Anny aqui. Lembrando que no modo Aço os inimigos são level 100+. Vida, escudo e abadura 200%. Mas chance de rebutar recursos. E chance de rebutar mod 100%. Fechou? Vamos jogar o solo. E não esquece de fazer o quê, rapaz? Já que você tá aqui é um tanto... Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada. É de graça. Só apertar o dedinho ali. Alô? Deixa o like, por favor. Lembrando que no dia 13 de agosto, vai ser uma sexta-feira 13. Evento especial do Baby Tanner. Rapaz, o que vem aí, rapaz? No dia 13 de agosto, se prepara, rapaz. Aqueles que dão dislike, infelizmente eu não posso fazer nada. Já vou avisando que eu não tenho o que fazer. Ele tem vida própria, tá? Se deu dislike, sinto muito. Bom, aqui optou 3. Ficou os bichos, vou sair batendo. Você tem a armadura ali no cantinho, ó? Aparecendo, tá vendo? Vou apertar um aqui. Olha lá, tá vendo? 149. Vamos pôr mais 3 de novo. Olha lá. 188. Tá vendo? Tá vendo ali, ó? Vai subindo, tá vendo a armadura ali no cantinho? Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Precisação disso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Vou morrer, mas tudo bem. Tá vendo? Aqui, ó. Precisação disso aqui, ó. Tá? Perto 3. Aí, pera. Vou jogar a larvinha pra juntar os bichos primeiro. Ó, que delícia, rapaz. Joga a larvinha do Nades aqui, junto os bichos. Vamos ver se vai funcionar. Vou jogar a larvinha. Vou jogar o 3. E vou bater. Funciona. Funciona. Funciona, gente. Funciona, ó. Jogo o 2 na larva. Apertei o 3. Olha lá. Apertei o 3 e vou bater. Olha lá. 800, 1000. Eita, que delícia, rapaz. Olha o escudo onde foi. Rapaz, perfeito. Olha lá. Joguei a larvinha. Joguei o 3 aqui nesse bolo aqui. Vou pegar um. Olha lá. 1.500 amadu, tá vendo? E 12x. E vai ser feliz. Eu usei a felicidade. Total. Rapaz, quem se usa uma máquina dessa? Olha só o vermelhão subindo. Rapaz, depois vim aqui jogar o 3. Quando? Jogo o 3. Deixa o bichos petrificado. Estamos com quanto ali? Com 500 e pouco de... Mil e pouco de vida. 2600. Tá excelente, ó. Quer mais bichos juntos? Joga aqui, ó. Joga o Nydos. Joga o 3. O Koumita com muita efici... Ah, eu não mostrei a build dele, né? Do Atras, né? É, que coisa. Você vai ter que ficar até o final do vídeo. Só se siga. Rapaz, tá vendo? Fica aqui no final. E você vai ver. Eu vou mostrar o vídeo pra você, tá vendo? Que dó. Que dó de você. Você tem que ficar comigo aqui mais uns 4 minutos, pelo menos. Pra gente matar o bichão. E mostrar a build. Vamos lá. Olha lá. Faz atenção. Pá. Joguei o 3. O Koumita com o 4. Se quiser. Não tem necessidade, tá? As nossas cópias aí. São fortes também, tá? Até com distração? Talvez, tá? Vem aqui, deixa com um apertado, ó. Ó o nosso fumo apertado, ó. Tá escutando o bicho e tudo. Depois você vai ver isso aqui funcionando lá. Vem aqui, ó. Pá. Batendo, batendo, batendo. Perto o 3. Esquando, ó. Pá. Junto o bicho. Meu, dá pra você usar a larva aqui e esquando. Dá pra você, viu? Dá pra você brincar à vontade. Vem aqui. Opa. Não tiro. Jogo 2. Juntou o bicho. Jogo 3. Perto o 1. Vai. 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 Ó a nossa armadura ali com 1.500, tá vendo? O negócio não para, rapaz. Não para. Tem uns bichinhos já no saco? Joga o 2 aqui da larvinha. Vá lá. Tota. Bate nos bichos. Não esquece de jogar o 3. Ó, gente. Joga a primeira larva. Depois joga o 3. Porque se tiver ao contrário, não vai puxar. Quer ver? Vamos ver o teste, ó. Ó. Vou jogar o 3. 3 primeiro. Vou jogar a larvinha no chão. Espera. Não puxa. Não puxa. Beleza? Vai pegar alguns bichos talvez que estão lá fora. Mas não puxa, tá? Então, quer jogar aqui, ó. Vem cá. Joga a larvinha. Pá. Joga o 3. Puxou o 3. Joga o 3 aqui. O guerreiro aí. Mete bala. Espera um, né? Um vai ajudar bastante também ali, ó. Deixa eu acabar o vídeo aqui. A gente vai matar só o... Matar o... O nosso acólito. Vamos para a instalação e mostra a build do Atras. Acabei esquecendo. É. É empolgação. Gente, ontem a gente ficou fazendo um podcast aí pro pessoal. Pessoal, a gente vai lançar um nil. Esse cara já tem um nil pronto, né? Nil pronto. Acho que nem todos vocês sabem que eu fiquei dois meses em uma caverna. Tá bem, isso? Não sabia disso? Não? É, rapaz. Já tem muita coisa diferente. Já andei pelo Brasil. Quem não sabe também já andei pela Transamazônica e bicicleta. É, rapaz. Já andei pro todo o Brasil, pelas praias do Brasil. Então, ano. Você perdeu o podcast ontem, rapaz. Vai ter um outro podcast aí. Eu vou pegar o link lá depois. Opa, já vem vindo a coisa. Depois a gente troca ideia sobre isso aí, beleza? Faça um vídeo sobre isso aí pra você entender. Vem cá. Jogo dois. Larvinha. Jogo três. Vem aqui. Bicho vai vir. Cadê o maledito? Vem aqui. Vai vir bater. Vai vir pra porrada mesmo? Vai trocar porrada comigo, rapaz? Foi? Morreu? Que tos dele. Morreu. Vamos lá, de novo. Jogo dois nil. Puxou. Vamos jogar aqui no meio aqui, melhor. Mais bonita. Mais bicho. Jogo dois nil. Jogo três. Puxou o pessoal. Bate. Olha lá, nossa madura. Mi quente, né madura? Aí, como que derrubou um bicho desse? Jogo dois de novo aqui. Pá. Jogo três. Meu, vê que eu quase não tô gastando energia, né? Você vê que a coisa aqui tá, né? Mantendo direitinho. Jogo dois aqui. Puxou o três. E vai. Nossa, que bicho pra tá no palco aqui. Peta um. Deixa um ativo, tá gente? Às vezes você deixa um ativo. Deixa ativo um. Olha lá. Pá. Vem aqui. Bonitinho. Todos morrendo. E vai. Então fica aqui uma horinha, viu gente? Pelo menos uma horinha dá pra ficar. Tá? Vem cá. E aí eu vou fazer um teste depois com essa build. Tá um tempinho na live lá na Twitch. Então vamos ver. Será que tá tempo pra fazer Twitch hoje? Isso vai ser osso, hein? Mas eu vou trazer. Vamos lá. Cola na Twitch, gente. Cuidou o almoço aí. Vocês vão estar assistindo o vídeo. Não esquece de deixar o mic no vídeo. É importante. Vamos pra extração. Vamos lá. Vamos pra extração. E vamos ver. Vou usar a build que eu tô usando aqui, né? Que aí eu esqueci de passar pra vocês. E não foi de propósito não, viu gente? Acontece, às vezes. Deixa eu usar o teno mais rápido aqui, às vezes. O teno. Nossa, eu vou falar que é mais rápido. Quando eu só acertasse, né? Aí eu mostro a build pra vocês. Que estão aí. Não, youtuber. Gente, não esquece de se inscrever no canal. Porque às vezes o pessoal não se inscreve. Esquece. Tá? Deixa eu botar minha nave. E vou mostrar aqui o que vocês viram jogando. Aí eu vou explicar como que eu usei na habilidade lá. Beleza? Eu usei também bastante eficiência na build. Tem pouca duração. Porque aquela larva do Nidus. Se precisar muita duração. Ela fica rodando e não pega bicho. Ela pega e depois fica rodando. E só gasta tempo, tá? Vamos para a build. Pra vocês ficarem felizes. Precisa querer esquecer, né? Esqueci, né? Tá aqui, ó. Atlas Prime. Beleza? Vamos lá ver o que a gente fez. Aceite sugestões, né? Você pode escrever aqui embaixo no comentário. Não se preocupe. Bom, pra não influenciar na arma. Lembra? Presta atenção. E eu estou tendo na arma aqui, ó. No Judo. Um gladiator, certo? Um gladiator. Tá bom? Ó, tem três pauzinhos aqui. Beleza? Então no nosso Atlas eu coloquei o quê? Pus mais dois gladiators. Show? O que eu fiz aqui de diferente, tá? Eu acabei não usando isso aqui. Eu acho que vou usar isso aqui. Depois, se o Atlas sobreviver depois de mais de uma hora ou duas horas. Vai ter uma utilidade. Então eu vou explicar o que acontece. Chegou lá. Qual que eu fiz? Puxei a larvinha. Plá! Aí o bicho foi puxado. Aí eu peguei e joguei o três. Petrificou, tá? E foi meter bala neles. Né? Posso apertar um. Ou dei soco. Fui enchendo aquela canela de escudo aqui embaixo. Fui enchendo o escudo e ficou com 1.500. Show? O que acontece? A larvinha aqui, ó. Ela dura dois segundos e ponto oito. Tá vendo ali? Que interessante aqui embaixo. Porque eu joguei o Flitting Expertise. Mas eficiência. Eu gasto pouca energia. Por mais que eu tô com fulcro aqui. Vocês perceberam que a minha energia quase não baixou. Por causa desse mod aqui. Muito eficiente. Aí o que eu podia fazer? Podia jogar larvinha. Podia jogar o três. E podia atacar o dos a um também. Mas não suficiente. Até se você quisesse jogar o Hubbard aqui. Podia jogar também. Show? O que eu fiz? Como eu tinha colocado aqui uma forma umbra. Então eu coloquei o Vitality Umbra. Mas você pode colocar o Vitality normal, tá gente? É que eu já tinha posto essa fórmula. Então se você fosse o quê? Use o Vitality lá. Tá? Igualzinho. Porque eu pus um pouco de alcance também. Pra ajudar aqui na captura da Larva. Tá vendo? O meu high é de 11 metros. Tá? Bacana. Aí que vem que legal. Joguei o Flowzinho pra ter energia. Certo? Pus o Adaptation pra ficar mais forte com relação aos danos. Tá? Acumula até 90% de resistência. Beleza? Aqui. Pra você poder mudar. Também. O que acontece? Aqui eu também. Eu coloquei essa polaridade aqui em cima. Tá vendo? Então aqui dá pra você fazer muita coisa aqui, gente. Você pode colocar. Você pode aumentar o dano da sua meleezinha. Tá? Pode usar um alcance. Pode colocar também, tá? É que eu não tenho como colocar aqui. Ah, tem que dar. Beleza. Pode colocar aqui. Ficou até melhor. E eu prefiro deixar isso aqui ao alcance. Vai. Ficou melhor assim. Vou bem melhor. Tá? Pode usar essa build aqui, gente. Esquece que esse mod tava ali. Ou eu posso também aumentar o dano da minha arma. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar um... Não é power. Especial de lift. Podia ser também aqui, ó. Se quiser melhorar a conjuração do 2. É uma boa também. O que mais? Que poderia ser legal aqui também mudar. A força da aura também seria legal. Tá vendo? Quer dizer, você tem um aumento mais do seu dano da meleezinha. Tá? E essa arma, corudo, com essa... É uma suqueira. Ela fica muito forte no mundo do atrasar. Mas, por enquanto, aqui... Talvez eu deixe assim. Tá? Eu preferi aumentar o dano da minha melee do que pro alcance. Eu não senti dificuldade com relação a isso aqui, tá? Devo ficar. Mas se você acha que o alcance tá menor, você tá com isso aqui também, tá? Ó. Porque o alcance aqui, ó. Da lava foi pra... Ó. Raio. De 8 pra 12, né? Se eu tirar... Ele foi 11, tá vendo? Não é tão diferente. Eu acho que até esqueceria a melhor opção, tá? Pus o ataque aqui, ó. Pra aumentar o arcane aqui, pra aumentar a minha habilidade de ataque, tá? Se você achar que tá batendo legal, pode até trocar pelo Fúria. O Fúria é esse aqui, ó. Ó. Que bacana. Nossa, tô crítico. Mas aumenta mais o dano da sua arma com a corpo. Show de bola isso aqui, tá? Tá vendo? Pode ser dessa maneira. E pus o energize. Eu confesso que eu não senti tanta perda de energia. Mas... Aí que tá o porém. Quando você fica mais de uma hora, na segunda hora, vai vir os oncientes que vão tirar sua energia mais rapidinho. Aí, você pode usar isso aqui, ó. O Rolling Ward. Que você vai fazer. Esquivou. Como você esquiva? Dois perto do chip duas vezes. Rodou. Fica imune. Tá? E você tira o status dele. Isso na teoria, né? Na prática a gente vai testar e vai ver. Falou, gente? Essa aqui foi a build 1.0. Nosso Atlas Prime. Se você tenham gostado. E aqui... Eu vou deixar o videozinho aqui no finalzinho. Pra que alguém tiver alguma dúvida como trocar essas habilidades. Tá aqui aparecendo aqui. Um dos dois lados aqui. Pra vocês... Um tutorial pra como trocar as habilidades aqui. Dos seus personagens, tá? Beleza? Bom, deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. E vou lá para o almoçar aqui na hora do almoço. E mais tardezinho a gente faz uma live na Twitch. Falou. Deixa o like. Tchau. Deixa o like.